A ansiedade não tem ver, não tem te intervir Vem enchendo somente até enlouquecer O caldo reino não somente não tem fazer Se a loucura vai fazer, eu morrer Eu quero ir, preciso morrer A gente mente, a gente sente, eu posso ver A ansiedade não tem ver, não pode intervir A ansiedade não tem ver, não tem ver